É isso aí galera, Endra ao vivo aqui no Estúdio Show Livre, que você pode conferir nas telonas aqui no 44.1 da sua TV digital na TVT e também nas telinhas no showlivre.com É isso aí, na internet também, ao vivo, salve salve rapaziada, sejam bem-vindos ao Estúdio Show Livre, expliquem pra mim o que quer dizer esse Extreme Fight Metal, vocês saem brigando no palco, se matando, o meu primeiro show em 78, 79, a gente brigava com a plateia, a plateia queria subir no palco pra bater na gente e a gente derrubava a plateia com garrafas e tocava baixo, dava uma baixada nos caras e tal, era só sangue, era super divertido. Na verdade hoje a gente tá engajado numa causa aí, apoiando os atletas de MMA, Muay Thai, então a gente dá um apoio pros caras, tanto financeiro como na parte de merchandising, a gente tem uma linha de merch com bermuda, luva, tudo voltado pro MMA, e em troca a galera entra no ringue com a nossa música, faz a propaganda, luta com o nosso calção, faz a propaganda, então a gente acabou rotulando assim como o Extreme Fight Metal. Isso, e a gente apoia vários eventos também, aqui dentro de São Paulo também e fora, que promovem o logo nosso também, a marca do Endra, que já virou uma marca, né? Esse Extreme Fight Metal a gente já tá trabalhando pra isso. E o Handless luta também, né? Aqui todo mundo luta, né? Eu sou nível preto de Muay Thai, com ele é preto de Jiu-Jitsu, o Rantless acho que é roxa de Gil também, e o Henrique é da Yoga. É uma luta também. Que legal. E por que vocês andaram um pouquinho sumidos aí e tal? Na verdade, a gente teve uns problemas com a formação, né? Um membro saiu, aí eu entrei pra banda em 2013, eu acho, 2013 ou 2014, a gente gravou um EP, e depois disso a gente acabou tendo uma perda do baterista também, o baterista saiu, aí o Henrique acabou assumindo a banda aí, então a gente tava no processo de composição. Na verdade agora é a volta com a nova formação, né? Que legal, hein? Tô apresentando em primeira mão aí, no show livre. Ah, então apresenta pra nossa audiência aí, quem é quem aí então? Então eu sou o Coveiro, guitarra, o Adriano Kardec, baixão, o Henrique, no batera, e o Relentless, no vocal. O mano gringo aí, por isso que a gente dá assumidas também, que ele mora lá fora, né? Ah, sim. Então, ou a gente vai ou ele vem. Então... Ele fala português? Fala nada. Fala português. Fala, mano. Fala, você fala de vergonha. Ah, é! De vergonha. Speak slow e tudo bem, né? Meu melhor problem é inglês. Eu também não falo inglês também, então tudo bem. Eu não falo inglês, então... Ah, você fala... Você é um cara americano agora. To all the English speakers on the internet, mano, what's up, we're Endra. And I just flew in this morning from California, I've been in an airport for three days, I haven't slept in two, and I haven't rehearsed with these guys in 15 months, so I hope we do a good job for you guys today. We had a lot of travel problems getting me here, but I'm here, I'm really happy to be back in Brazil, so... Ah, hey, welcome to Brazil. Hell yeah, fuck yeah! Ah, yeah! Hell yeah! E aí, continue explicando então pro nosso público aí, apresentou todo mundo, é... E como é que tá agora a programação de vocês? Então, agora a gente juntou essa formação aí, parece que o bagulho vai, né, tá sólido agora. Tamo compondo já a coisa nova. Sábado agora a gente toca num evento de Muay Thai também, chama Sai Kyo. Vai passar no Band Sports também, não sei se pode falar aí. Pode, pode falar, ué, tudo bem. Vai passar no Band Sports, então sabadão, quem quiser dar a sacada, vê umas porradas no ringue e a porrada na música. É, nóis. É, eu quero ver o Relentless lutando, uuuh! É, mano. Paliu, uuh! Rapaziada souzeira aí, parabéns aí, Ren. É. Valeu. Yeah! Valeu, mano. E... Tem várias perguntas aqui, alguns salves pra vocês, aqui, pra rapaziada que tá assistindo, ó. O Gustavo Ramos, ele quer saber qual a principal influência da banda para chegar nesse som bruto. O Gustavo Ramos, ele quer saber qual a principal influência da banda para chegar no Brasil, mas o que é que o Brasil já tá no Brasil. A little Slayer. Slayer? A little Slayer starts everything. And then, uh... Meshuggah comes to the mix. Um, we started, I think, before we knew of Lamb of God, but, you know, bands like that sound close enough where we would be a good match. Um, Hatebreed, some of the hardcore bands, too. Mad Ball. Um, Nausica Front. Um, of course, Biohazard, we were... Biohazard was an influence, of course, and Billy played with us. Hardcore and heavy metal. Kind of a mix. Mix. Mistura. Mix of the two. And a little Death Metal for fun, too. Ok. Yeah. I don't know, we played fast, you know? Olha só, o Rogério Henrique fala... O que a banda tenta passar em suas letras? Quem escreve as letras da banda? É Raymond? Sou me. É. E qual a sua mensagem, Rain? The ideas, the lyrics? Each song, cada um. Each song is a little different. It depends. Mostly, I want to sing about real life things. I don't want to talk about dragons and fairy tales and bullshit and magic and all this. I want to talk about real life problems. You know, how it's hard to pay your bills. How it's hard to make enough money to eat. How the gasoline is triple, you know? Those are the kind of things I talk about. People breaking it in your house and what you're going to do about it. And fighting a lot, too. Oh, yeah. So, MMA mixed with real problems. You know, social, political issues. Okay. I understand, man. We're for the people, we're for the people. For the people. You speak slow, I understand all. Slow is good for both of us. Slow is good. Kirai Ono, qual a influência para o Henrique como baterista? E aí, Henricão, qual que é a sua influência de batera aí? Cara, eu gosto de uns bateras pesados com groove, assim. Então, o Dave Lombardo, o Vinnie Paul. É. Pô, desde o... Simon Phillips, um pouco essa praia fora, assim. Assim. Eu gosto, cara, do... Eu lembro que eu era metaleiro, eu fui no show do Ramones, cara. Eu fiquei, assim, em êxtase, assim, cara. O Mark Ramones? E ficou, assim, funcionando bem praquilo, entendeu? Tipo, a batera, aquela condução meio Van Halen, assim, retona. Então, assim, cada ritmo, ele tem o que você absorver dali. Então, você... Pô, você sente o guitarrista tocando uma coisa mais reta. Você lembra daquele cara, vou botar uma pegada mais assim, põe tudo num liquidificador ali. Mistura tudo. É, não tem que se preocupar muito, meu. Se preocupa em treinar, assim, o que você acha. Pegar umas coisas que você gosta, assim. Quando eu dou aula, assim, eu falo, é, meu, o que você curte tocar? Então, vamos... Essa música, essa música exige isso. Porque o universo é muito grande, cara. Formação tem muita. É fácil se perder no meio de tudo ali, né? Nossa, com certeza. E pegar a coisa, né? Ficar meio... Meia coisa, assim, né? Se aprender errado também é fácil. Mas, cara, o Igor aprendeu errado e é um puta de um batera e tocava foda. Só depois ficou um pouco lesionado, porque essas coisas acontecem, né? Com os batera de peso, né? O Bobo Staff operou o braço lá. O Bobo Staff mais retão. Mas o Max do Crision também, meu, é uma técnica dele que ele desenvolveu. Os caras voltam de turnê no avião e vão ensaiar, tá ligado? Olha só. Os caras são malucos, assim. Então, quando se compara, os caras têm que tomar muito cuidado, assim. Porque, meu, os caras fazem muito por merecer, assim. Você tem que se perguntar se você faz o tanto quanto os caras, assim, para antes achar injusto, assim. Com certeza. Todo mundo acha injusto, mas eu acho a música... Cara, ela dá até para quem não manja. Então, a gente já tem o puro prazer aqui, mesmo sem ganhar uma fortuna, já está dando. Ah, é tocar por amor à música mesmo, né? É, assim, até o amor é difícil de ser recompensado, né, cara? Então, às vezes, até mais difícil que o dinheiro, assim. Sim. Então, às vezes, atrapalha até, porque, meu, você tem que recompensar o amor, o dinheiro. Você bota tudo naquela... Por isso que é bom diversificar, assim, eu acho, assim. O cara que é baterista, você tem que criar meios de você poder tocar bateria, ter uma banda. Porque, se você só depender dela, você não vai ter. Você vai ser obrigado a trabalhar com outra coisa, porque não vai te dar. Mas, se você procurar... Eu tinha estúdio, eu fechei estúdio, porque é compatível, daí abrir um negócio. Porque eu posso estar em torneio, cuidando do negócio. Procurar alguma coisa. A arte está cheia, aí designer faz isso. Então, achar seu meio, assim, né, meu? Com certeza. É difícil, é. Com certeza. Até pro Ryan, aí, gringo e tal, não é fácil, assim. A gente acha lá, é fácil e tal. Não, também é. Mas não dá argumento, assim, ninguém vai ouvir seu argumento no CD, né? O Ryan parece um lenhador, né? Você vai... Ele é. Derrubando umas árvores. Ele é, no verão. É, no verão. Ele grita, tá ligado? Madeira, madeira. Olha, só tem uma pergunta pro Coveira aqui. O Juliano Tessitore. Por que o Coveiro tem esse apelido? Você enterrou muita gente, Coveiro? Não, mano. O apelido é Miliano, desde moleque. É. Eu zoava lá e... Nossa, palhaçada no cemitério lá, enterrava os caras. Aí virou Coveiro. Um lenhador e um Coveiro. Coveiro e o Kardec, mano. É doideiro, é doideiro. É isso, né? É Miliano, é Miliano. Galera da área lá, tá ligado. Que legal. A Janaína Goto, gostaria de saber mais também sobre as marcas que apoiam a banda. Cara, isso é uma coisa, assim, realmente meio de hoje em dia, assim, procurar apoio bastante das marcas. Que elas viram que não adianta anunciar em revista mais. Então, assim, eu que recebo apoio de bateria é Aquarium, que as peles que além de eu poder ter o suporte deles em outros lugares que eu vou, eu posso testar peles diferentes e achar o som que realmente tem a ver comigo. Então, ajuda você como baterista e ajuda eles para desenvolver as peles e para divulgar essas peles também para quem curte o som de bateria que eu tiro ou quer tirar próximo aí. Afinação, escute a afinação também. A bateria, a Tama, que cara, é uma Maple, que assim, eu não conheço bateria com som melhor, assim, é leve, dá para transportar também. Gosto da cor também. A PAST, que, meu, finalmente consegui um endorse dos caras, que eu sempre tentei, fui trabalhando para isso. Daí, entrei em contato com o pessoal lá da Suíça, depois dos Estados Unidos. E aí, eu consigo as coisas mais lá do que aqui, porque aqui tem muita burocracia para chegar aqui. Mas o suporte é daqui, né? Então, daí, os pedais Axis. Assonante ajuda muito com acessórios de bateria, meus, acessórios que nunca tinha aqui. Essas coisas que ajudam, cara, a tirar seu som ali, você vai vendo os rings do bumbo ali, o Joel que faz as peles. Então, é tudo uma galera que nem tinha a galera do CD, que faz merchandising, o Cezinha da HS há mil anos, sabe? A galera que trabalha junto. A Sennheiser agora, meu, eu troquei meus microfones e não sabia que podia ter essa melhora. A gente nunca sabe, porque está no Brasil, nunca tem chance de testar as coisas. Por isso que a gente é tão ligado em equipamento. Equipamento, meu, serve para você não pensar em equipamento, né? Para você poder tocar música e não ter essa limitação para você, né? Do equipamento. Nem juiz, né, meu? Quanto menos você ouvir falar o nome, melhor é o juiz, né? É que ele está trabalhando bem, né? É, é isso aí. Vou falar desses pratos, meu, eu estou vendo se quebra. Até agora eu não consegui. A head também, essas baquetas que, meu, duram para caramba e não perdem o peso, fica sempre igual. Mas que vai evoluindo, né? Você vê o som que tinha antes para o som que tinha hoje, às vezes tem uns caras que não gostam e tal, mas, pô, tem muito mais possibilidade hoje, né? O cara grava o CD na casa dele. O que era difícil, um CD custava 20 pau, pô. Isso no home studio, né? Assim, agora... O cara aprende, faz em casa. Vídeo, que era difícil. Os caras aprendem a fazer. A gente tem que fazer porque custa caro e tal. O Daniel Maza aí, que ajuda a gente pra caramba, do Extremo Underground. E grava a banda, faz vídeo. Meu, essa galera é importante pra caramba, assim. Porque é isso que faz o pessoal melhorar, né? Pra chegar no nível que, puta, olha, legal esse show ali. Porque pra concorrer com o eletrônico ali, o funk, meu, pô. É difícil. Sabe, tem que ser algo bem legal. Mas se chegar com uma porcaria ali, é lógico que os moleques vão querer ouvir funk ali. Com certeza. E você, Adriano? É o que era o rock, né, mano? Ah, sim. É transgressão, cara. Tá valendo. Não tem que achar ruim, não. Faz o seu. É, cada um faz o seu. Tem espaço pra todo mundo. É. E você, Kardec? Você também não ia querer essa galera no seu show também, mano? Não, vamos parar com esses comentários sem... Como o Henrique falou, meu apoio também, a maioria, é tudo da gringa. Eu tenho esse baixo aqui, essa marca que me patrocina, que é a Marlô, da Alemanha. Que legal, um flatless, né? Eu nunca vi um flatless no metal, assim. É. Tem a caixa, o pessoal da Ashdown, de Londres. Andaram a cabeça e a caixa pra mim. Pedal, tem o apoio das cordas da Labelle Strings. Aham. Captadores da Delano. E semi-cases, a única marca que eu tenho no Brasil aqui, que é a Bombex. Oh, que legal. Que legal. Rapaziada, o tempo urge, a gente tem que ir pros finalmentes. Tem um recado aí pra quem tá assistindo? É... Final parte. Final songs. É. Oh, sim. Obrigado a todos. Muito obrigado a vocês. Valeu. E nós somos Andra. Não esquece de nos seguir. Nos seguiremos. Nos like. Sábado, sai que o... On Band Sports, ao vivo. Transmission, ao vivo. Ao vivo. Rapaz, o português dele é perfeito. O meu inglês é uma merda. O português dele é perfeito, rapaz. É bom, né? Parabéns, Ayrion. Olha, já fala tudo isso. 10 vezes no Brasil. 10 vezes, sim. Nós vamos fazer outro show em Curitiba também, além do Saikyo, que é esse evento de MMA. A gente vai tocar no domingo, lá no 92 Graus também. Ah, no 92. Grande casa. Então, rapaziada, obrigado aí. Sonzeiro agora é com vocês aí, hein?